Toda minha vida Eu já entreguei ao meu Jesus Sou templo e morada Do Espírito Santo de luz Já renunciei Tudo que eu tinha e é Já não faço planos E nem posso agir Porque já não vivo eu Mas Cristo vive em mim Tudo que eu fizer É porque Ele já me ordenou Onde for a planta dos meus pés Ele está na direção Ele me sustenta, Ele me conduz Ele me ajuda a carregar a cruz Em todos os momentos Eu dependo inteiramente de Jesus Não posso dizer se Ele não mandar Não poderei ir se não me enviar Ele é quem faz a obra e eu apenas sou Um vaso de honra nas mãos do Senhor Abra minha boca e Ele fala aos corações Estendo as mãos e Ele abençoa O Espírito de Deus O Espírito de Deus está sobre mim E a cada dia Ele me aperfeiçoa Não posso dizer se Ele não mandar Não poderei ir se não me enviar Ele é quem faz a obra e eu apenas sou Um vaso de honra nas mãos do Senhor Abra minha boca e Ele fala aos corações Estendo as mãos e Ele abençoa O Espírito de Deus está sobre mim E a cada dia Ele me aperfeiçoa Não há mais tristeza em meu coração Não há mais espaço para solidão Jesus vive em mim E o mal não toca o meu coração Não posso dizer se Ele não mandar Não poderei ir se não me enviar Ele é quem faz a obra e eu apenas sou Um vaso de honra nas mãos do Senhor Abra minha boca e Ele fala aos corações Estendo as mãos e Ele abençoa O Espírito de Deus está sobre mim E a cada dia Ele me aperfeiçoa Não posso dizer se Ele não mandar Não poderei ir se não me enviar Ele é quem faz a obra e eu apenas sou Um vaso de honra nas mãos do Senhor Abra minha boca e Ele fala aos corações Estendo as mãos e Ele abençoa O Espírito de Deus está sobre mim E a cada dia Ele me aperfeiçoa E a cada dia Ele me aperfeiçoa Toda minha vida eu já entreguei ao meu Jesus Amém 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 Legenda Adriana Zanotto